E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série D 2017. Campeonato Brasileiro Série D Hoje, sexta-feira, 11 de agosto, às 9h da noite, em Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte, no estádio Manuel Barreto, acontece o jogo de volta entre Globo e o RT de Minas Gerais, pelas quartas e final do Campeonato Brasileiro 2017 da Série D. O RT de Minas joga por um empate no tempo normal para se classificar. O Globo precisa vencer a partida. Se o Globo vencer por 1x0 apenas, devolvendo o placar da primeira partida, a decisão da vaga será nos pênaltis para avançar a semifinal do Campeonato Brasileiro 2017 da Série D. Próximos jogos No domingo, 13 de agosto, dia dos pais, às 4h da tarde, em Natal, na Arena das Dunas, acontecerá o jogo de volta entre América de Natal e Joazeirense, pelas quartas e final do Campeonato Brasileiro 2017 da Série D. O Joazeirense pode perder até por 2 gols de diferença para se classificar. Já o América do Rio Grande do Norte precisará vencer a partida por 4 gols de diferença. Se o América vencer por apenas 3x0, devolvendo o placar da primeira partida, a decisão da vaga será nos pênaltis para avançar a semifinal do Campeonato Brasileiro 2017 da Série D. Próximos jogos E também no domingo, 13 de agosto, às 7h da noite, em Rio Branco, capital do Acre, no estádio do Florestão, acontecerá o jogo de volta entre Atlético Acreano e São José Gaúcho, pelas quartas e final do Campeonato Brasileiro 2017 da Série D. O Atlético Acreano joga por um empate no tempo normal para se classificar. O São José precisa vencer a partida. Se o São José vencer por apenas 1x0, devolvendo o placar da primeira partida, a decisão da vaga será nos pênaltis para avançar a semifinal do Campeonato Brasileiro 2017 da Série D. Próximos jogos E na segunda-feira, 14 de agosto, às 9h da noite, em Ponta Grossa, no Paraná, no estádio Germano Kruger, acontecerá o jogo de volta entre Operário e Maranhão pelas quartas e final do Campeonato Brasileiro 2017 da Série D. O Operário pode perder até por 1 gol de diferença para se classificar. O Maranhão precisa vencer a partida por 3x1, devolvendo o placar da primeira partida, a decisão da vaga será nos pênaltis para avançar a semifinal do Campeonato Brasileiro 2017 da Série D. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.